Fala galera, tudo de boa? Mais uma rapidinha de segundo aqui no canal. E a rapidinha de hoje eu vou te dar algumas dicas pra você treinar em casa nesse período de quarentena. Na verdade, essa dica você vai poder usar até mesmo depois da quarentena pra fazer exercício em casa. E a primeira dica é o seguinte, a gente acha que precisa de muito espaço pra poder se exercitar, e na verdade não. Vamos lá, pra você ver se você consegue um espaço aí na sua casa. Você arrasta tudo pro lado, se você não tem muito espaço, você deita no chão. Se couber você deitado e com o braço assim esticado no chão, beleza, esse é o espaço que você precisa pra treinar. Você não vai precisar de mais nada além disso. Beleza? Fechou? Segunda coisa é o seguinte, se você não tem um tapete de yoga ou você não tem aqueles colchonetes, sabe, de fazer abdominal na academia, você pode adaptar com uma toalha ou com um tapete de cozinha ou um tapete de banheiro, que já é o suficiente. E a terceira dica é o seguinte, eu vou te dar três perfis aqui no Instagram pra você pegar treino, assim, top. Aquele treino que você vai sair destruído, estilo você treinou na academia. O primeiro perfil que eu quero indicar é o do Norton Melo. Ele faz umas lives lá agora nesse período de quarentena. Ele tem feito umas lives lá e aí ele faz o treino inteiro na live junto. Então ele vai cronometrando. Você não precisa nem ficar com seu celular colocando time, nada. Porque ele já fala, ah, bora lá, galera, primeiro bloco. E aí ele faz o exercício junto. E aí é só você ir acompanhando a live pelo celular. E aí ele deixa essa live lá salva durante 24 horas. E aí se você não conseguir assistir na hora, não tem problema que tem 24 horas pra você assistir e fazer aquele treino. Esse é o primeiro perfil. Segundo perfil que eu quero indicar é do Alex. O Alex, ele já coloca os movimentos, né, ele coloca o treino no feed. O Norton também faz isso, mas eu não curto muito a didática que o Norton coloca o treino dele no feed. Porque ele coloca um videozinho com os movimentos que você tem que fazer. E aí de repente, sei lá, você quer saber qual é o terceiro movimento que você tem que fazer, você tem que assistir o videozinho do feed inteiro. Porque no feed não dá pra você, no feed do Instagram no caso, não dá pra você passar o vídeo. Então você tem que assistir o primeiro e o segundo movimento pra saber qual é o terceiro. Então não fica muito didático. Já o Alex, ele coloca cada movimento, ele coloca esse post do treino, ele coloca em carrossel. Então você vê ali o primeiro movimento, joga pro lado, vê o segundo, joga, vê o terceiro. E aí ele coloca tudo assim em carrossel. Então fica muito mais didático. E na legenda, ele coloca qual é a série, tipo, quantas repetições e tal. E fica tudo explicadinho ali. Eu curto muito o treino dele. Só que agora, como ele tasca com o aplicativo, ele não tá colocando o treino completo no feed. E às vezes, tipo, tem uma parte ali e a outra você tem que baixar o aplicativo. Se você não quiser baixar o aplicativo, você pode descer e ver os treinos antigos dele. Ou ir pro terceiro perfil que eu vou te passar aqui agora, que é o Fraser Wilson. Cara, ele no momento é o que eu tenho pegado mais exercícios, mais treinos lá. Por quê? A primeira coisa que eu gosto é que ele bota também em carrossel. Fica uma maneira mais didática, estilo Alex. Então você vai vendo ali os movimentos. Tudo no carrossel fica muito mais prático. A outra coisa é que ele coloca ali os exercícios de mobilidade. E, cara, exercícios de mobilidade são muito bons. Eu que tenho mobilidade zero, curto muito. Eu já fazia esses exercícios dele de mobilidade antes da quarentena. E aí, agora na quarentena, eu só reforcei e continuei fazendo. E aí, outra coisa que ele faz também, agora na quarentena, foi a primeira vez que eu vi ele colocando lá um alongamento pra fazer de manhã. Cara, eu me amarrei demais no alongamento que ele colocou lá. Porque, assim, eu achei que eu fiquei com mais postura durante o dia. Porque tem uma parada que eu luto diariamente, é questão de postura. Minha postura é péssima. O tempo inteiro eu tenho que ficar, sabe, me lembrando pra ficar me consertando. Porque, senão, eu começo a ficar assim, sabe? E aí, fico mexendo no celular, fico editando no computador, assim, é um caos. Então, a minha postura é horrível. E esse alongamento que ele colocou durante a manhã, sabe? Eu senti até estalando. Então, eu senti que durante o dia, sei lá, eu fiquei com uma postura melhor. E aí, como que eu faço esse treino? Eu faço ele de manhã. Tanto quando eu vou fazer a live do Norton, eu não faço. Ele faz a live 8 horas, mas como ele deixa 24 horas, eu faço de manhã. Então, inclusive, eu postei lá no Instagram um vídeo lá no IGTV mostrando a minha rotina da manhã. Mostra o suplemento que eu tomo, o que eu faço pela manhã, o que eu tomo café. Enfim, tá lá no feed do Instagram. Vou até deixar o link aqui direto do vídeo lá. Mas vamos lá. Na prática aqui, o exercício, como é que eu faço? Eu pego o meu celular, coloco o celular, boto uma música, coloco o celular do lado. E aí, vejo qual é o primeiro óleo na legenda, né? Qual é a sequência dos movimentos. Quantas séries. Geralmente são 3 de 15 ou 3 de 10 a 15 que ele coloca, que geralmente eu pego do Wilson. Eu tenho pegado mais as séries dele quando eu vou fazer, assim, dessa maneira, sem ser a live do Norton. E aí eu coloco o celular do lado, coloco uma música, vejo qual é o movimento, faço a repetição, jogo pro lado, faço o segundo. Galera, é muito tranquilo. E assim, eu até fiz esses dias lá no estacionamento, esse gramado que vocês estão vendo, foi no dia que eu fiz lá no estacionamento. Só que eu não curti muito na grama, não. Depois fiquei pinicando. Então, aqui na sala de casa fica um pouco mais apertado, mas não fico, sabe, todo pinicando da grama. Curti mais fazer aqui em cima. Diz aqui nos comentários o que você tem feito pra se exercitar na quarentena. Você tem esteiro em casa, ou você tem feito esses exercícios, esses treinos de internet. Se por acaso tem algum perfil aí que você goste muito, que passe treino e eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários, me indica aí, dá as suas dicas pra gente, né, continuar se exercitando aí na quarentena, beleza? Essas dicas vão servir tanto pra mim, quanto pras outras pessoas que leem aqui os comentários. A bateria da câmera acabou, tô terminando aqui pelo celular, então não sai desse vídeo sem deixar um comentário. Isso me ajuda demais, curte o vídeo, compartilha o canal. E é isso aí, fique em casa, hein? A gente se vê aí no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!